Cara, é muito bom. Gente, eu tenho uma fruta. Que momento, Grinari. Eu tenho uma fruta. Eu vou comê-la. Nossa, coitado. Esse cara vai ficar traumatizando. Sexo Man! Escolha aqui todo o Brasil. Vocês estão tudo roxo. Ô, é aqui do lado do Luzi. Vamos. Sobrou um desse aí, pô. Tem um no chão aqui ainda. Pega aqui, André. Mas isso aqui é pra parada de tomate. É isso aqui não. Ah, então pega aqui, então pega aqui. Você que nunca usou. Você que nunca usou. É a primeira vez a gente cuida. Só botar isso aqui. Aqui, ó. Do it. Mountain Dew? Oh, 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 oh. Meu Deus do céu. Olha, você tá muito louco esse negócio. Essa berry aí. Caraca, tá tudo verde. Caraca, tudo verde. Caralho, velho. Vamos lá. Melhor vídeo que eu já gravei em 2020, velho. Cara, que saga, que saga. Mas não é 2021? As ilíadas de beta. Galera, que ano que nós tá? Tá canalizando o Mongó interior ali. Tá de dia? É, obviamente. Tá. Tu luz ali, galera. Toda espera até juntar esse... Os três cavaleiros do apocalipse. Eu posso ver o limite de minha visão. Então... O cara é o Shiryu, tá ligado? O meu, minha visão. André. Oi. O cara é o Shiryu, tá ligado? Eu não sei quem é. É, cavaleiro do zodíaco. Ele fura o olho toda vez que ele vai lutar. Ah! Desculpa, é muito otaku, né? Perdão. Não. Culturado. Ah! Só passar bem pra todo mundo que a gente tá aqui. Oh, dá pra explodir isso aqui? Tudo nosso. Tudo nosso, pô! Seria massa se estourar esse negócio ali. Nossa, gente. Só tem morte por onde a gente passou. Oh, tem um bicho invisível aqui, ó. Onde, 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 onde? Morreu, morreu, morreu. Não tem mais. Ah, tem o caça, o gosmo ali. Opa, eu achei... Eu tô guspido, socorro. Suco. Cadê o do gusp? Ah, já teve muita pouca vida pra... Ah! Não! Matei. Calma, calma, tá tudo bem. Ele só desmaiou por causa da cola. Ele já vai acordar. Você não sou muito longe, André? Não, eu tô perto. É, tipo... Ele já está chegando. Eu tô no caso do Instagram, pelo visto. Eu sinto que a qualquer momento ele vai acordar. O que é que foi? Evoluiu mesmo, mano. Caramba. Ai, mais uma coin. A igreja, eu não posso entrar lá. Cuidado, gente. Vocês estão agora dois a dois. Se eles quiserem fazer um motim... Tô de olho em eles. Eles estão parados aqui. Só tá você aí, Curo, agora. Se acalma aí, pessoal. Eles já estão chegando. Aqui, aqui, aqui. Tá curado. Nossa, eu tô muito longe. Passa. Seppuco. Onde estão os Betos? Gente, vocês estão chegando perto? Eles estão, tipo, sozinhos comigo aqui. Nossa, o Pipito tá muito longe. Estamos, estamos. Eu tô correndo. Eu tô em cima dos itens do André, assim, tipo... Pensando... Eu estou vendo ele lutando com zumbis ali. Não, eu não acho que eles vão trair a gente, não. Também não. Se fosse potente, a gente ia trair. Eu acho que o fator... O fator cômico tá sendo tão... Tá valendo a pena. Tanto pra nós, quanto pra eles. É, então. Então, é... Tudo é na base... De quanto você quer rir. Tudo na vida é pra dar risada. Eu achei... Ai! Tá morto, amigo. Mais uma berguinha, com ganhos. Tá morto, tá morto. Berries. Eu peguei uma pra cada um. Eu também, eu também peguei mais uma. Acabei de usar aqui, tá tudo roxo. Deixa eu usar a minha aqui, só pra ver o que vai acontecer. Cara, a gente tá basicamente fazendo... Tipo, um... Noia Simulator. Noia Simulator. Tá tudo invertido. Usando cola, atacando semi-vivos na rua, assim. E conhecendo gente na rua também. É... Onde ele tá chegando já, o outro tá dormindo ainda. E os vivos, por completo, a gente tá... Fazendo barulhos. Mano, a gente falou daquele cara do jeito, cara. Mano, o pior foi o cara. Foi morto por índios a buri. Meu, o cara, ele... Ele nem revidou. Ele tava tão em choque. Ele não conseguiu atacar, gente. Ele ficou tipo... O que que eu faço? São cinco pessoas. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu já passei... Eu já estive na pele com um cara desse no Rust. Quando uma gangue de coreanos me atacaram. De verdade, assim. Tem um vídeo disso, não? Tem. Tem. Tem gravado. Eu cheguei a ver. Nossa, aquele vídeo é tenso, mano. Eu tava tipo na casinha. De um por um. E tinha tipo cinco, seis coreanos. Gritando e falando em coreano. Do lado, batendo na casinha. Meu Deus. E daí quebrou a casinha. Tava indo quebrado. Eu saí, dei uns tiros nele e movi, tá? Eu pensei nos caras cantando e batendo. Eles falavam assim, ó. Daromozo! Yakucio! Yakucio! Ficou na minha cabeça eles falando aqui, né? Porque me traumatizou. Um deles tá chegando. Ele tá bem perto. Ele tá naquela rua ali. Deixa eu chegar fazendo barulho. Olha, tá de dia. Que lindo. Que bonito. Deixa eu ver no mapa onde você tá. Ah, você tá aqui já. Beto is coming. Olha lá o Beto. Olha o Beto ali. Mano, você tá vendo. Sendo que eu tô vendo. Você tá tipo esfregando as mãozinhas chegando. É uma comunicação muito avançada. Olha, galera. Eu usei cola demais. Acabei desmaiando. Voltei já. Tomei um banho. Chegou no rolê depois do PT. Já já tá vindo o outro também. Aquele momento de... Você acorda de ressaca assim, sabe? Perdeu o celular na balada. Nossa. Perdeu o amigo na balada. Aconteceu. Graças a Deus. A gente perdeu muito o celular na minha frente, cara. Achei pregos. Dá pra fazer... Casa. Flecha. É. Vou dar crafting. Então, vocês acharam... Uou! O que é isso aqui? Meu Deus, é cola. Nossa, mano. Do que que trata? Mas o que que é isso? Que coisa interessante aí, convenientemente colocada. Hum, sente o cheirinho, ó. Hum. Que coisa linda. Nossa. A cara do pepino decepcionado. Caramba, mano. Eu acho que cheguei na situação errada. Eu acho que cheguei na situação errada. Hum, colinha! Hum, colinha! Hum. Hum. Aqui, curo. Curo. A dentro aqui. A dentro do que não está na... Doce! A cola bateu. Tudo... Tudo... Ah, 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 ah! Co, tudo! Tá tudo... É... Se é pra tombar... Tom bem. Bem. Cara, a gente é de novo demais esse jogo. Não é possível. Mano, a gente está sobrevivendo, utilizando entorpecentes, velho. mail. Para de usar, eu morro. Abstinência. Nossa, que triste Beba sua cola, Beto Beba sua cola Coloca cola dentro de sua barriga Para guardar e para depois Beba, Beto Você sabe que você quer beber Inale nasalmente Inale pelo ouvido essa cola Buffet A intenção era fazer uma causa Please, toma cola Ele tá tendo uma realização Ele largou Ele largou a cola Será um momento de De virtude em sua mente Será que é a hora de Mudar seus hábitos Acho que ele tá dando a cola pra alguém Chama todo mundo Chama todo mundo pra igreja Guys, guys, vamos pra igreja Meu Deus, ele tá bebendo a cola Meu Deus, ele tá louco Ele tá descendo, tá baixando Nossa Senhora Caramba Os efeitos da cola em um homem da rua Betos, vamos orar Sofrimento Vamos pra igreja Vamos orar É lá que tem Pegar a cola do pastor Ai, que susto Eu me assustei com o zumbi Eu gritei mó alto, mano Minha mãe vem vindo aqui me bater Oremos Oremos Do orime Hoje iremos ouvir a palavra de Beto O Senhor poderoso de todos Beto disse Que todos que possuem O conhecimento E a camiseta do mesmo Será santificado para o nosso grupo Do contrário Quem não possuir este conhecimento Ou essa peça Estará presente Para conhecer o Senhor do caos O Senhor meritíssimo da morte Amém 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 Salve irmãos Salve Beto Jogue suas mãos para o céu Olha o que eles estão fazendo Olha o que eles estão fazendo Como é que faz esse emote Surrender Segura Segura C Não aparece pra mim Beto Estamos aqui Beto O que queres de nós Qual é a nossa missão Silêncio Acho que a gente tem que beber mais cola Silêncio 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 Tem algum lugar que tenha silêncio E cola Que momento né galera Pera aí Tem um guspedor Um guspedor a frente Paris tem silêncio Paris tem silêncio Ok Ok Gente tem dois guspedor na área Precisaríamos de um veículo um pouco mais Eu encontrei cola A gente precisa de uma van A gente tem que andar pelo mundo da cidade Espalhando a palavra de Beto Betos eu vou beber cola Beba Ah é uma fogueira Pois esse é o sangue de Beto Cadê o arrotão Cadê o arrotão Cadê o arrotão Foi bom hein Já passou Preciso de mais quantidades Para me manter colado A gente realmente precisa de uma van galera Daí a gente sai por esse mapa E a gente vai mostrar a palavra de Beto Glória aberto Glória aberto Glória aberto O que a gente ta criando Eu não sei cara Nunca eu não A gente ta criando uma religião non turned velho Glória aberto Eu achei um cachecol também Sim Agora sim Calma aí Calma aí Oh vocês não querem Vocês não querem ficar no mesmo grupo Para não ter risco de friendly fire As três aqui ta em um Tá no meu grupo Tá no meu grupo Como é que é Zeca e Gustavo Vou convidar aqui Vou convidar aqui O meu Zeca Eles são gangsters Tipo eles mataram todo mundo que eles viram até agora Mas eles mataram Aperta M Vai em grupo E deleta o que vocês estão Porque o jogo já cria um Mano Essa é a melhor Melhor jogatina de o turn Que eu já tinha E a gente só bebeu cola e gritou A gente só bebeu cola Óbvio Só Vem a Zeca Vem a Zeca Amém A's Agora sim Agora sim Agora não temos mais risco Pira mim ele não ta Podemos Vai Beto Vai testa me da um soco Pra mim o Zeca Não ta com o nome Me ta um soco vai Prava de irmandade Somos irmãos Mas eu tomei dano Uu Vocês kitaram do grupo? Kitaram do grupo Pero de Deus Mas somos irmãos agora Mas viu, quando eu entrei a primeira vez no grupo Bugou, eu tive que entrar duas vezes Agora lembrando Meu olho está amortecido Mas eu lembro que eu tive que entrar duas vezes no grupo Tinha bugado Vê se não criou outro grupo, tenta quitar de novo Que não tá dando pra te dar invite Aí, agora eu invitei Perdi 30 de vida Só pela irmandade Morre, tá ligado Só faltava eu ter morrido Aí, agora eu tô vendo Mano, o que a gente tá criando? Que delícia Galera, vamos fazer uma rodinha punk rapidão Vamos Rodinha punk em 3, 2, 1, vai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai O zumbio, zumbi tá participando Mas eu tomei dano de alguém Pera aí, alguém saiu do grupo sem querer Você tá bem, mano? É, eu tô bem, mano Aonde é a punk não é ruim? Aonde é a punk acabou, choro Ei, ei, Betos, vamos convidar uma coisa, não vamos mais se bater. Não vamos mais se bater. Ah, pera aí, agora tá certo. Agora sim. Rodinha punk em 3, 2, 1, vai! Vamos fazer essa cidade inteira. Vamos pintar a chave do meu nome. Tô com flagrante. Olha o chão. Olha o chão. Caramba, gente. Esse é o sangue de Beto. Pô, que uma faga aqui, mano. Que lindo. Bebo, irmãos. Esse é o furacão do Beto. Nós somos monstros ou visionários? Os dois. Visionários monstros. E agora? A gente tem que adentrar esse mapa aí. A gente tem que ir para um... Vamos para o aeroporto? Onde que fica o aeroporto? Olha, tem um tal de... Eu vou marcar no mapa, ó. Orly, internet. A gente passa em Bordua. Antes? Mano, vamos para... Marsail. Ver se é tóxico mesmo? Eu achei que você ia falar Marsara. Pô, é uma boa. Mas se for tóxico, a gente não tem como, né? Não, mas se for tóxico, vai aparecer e a gente nem entra, tá ligado? Tá. Lidere. Ai, o zumbi explode. O zumbi explode. O zumbi explode. Vai que o zumbi explode. Opa. Lado errado. Vai para lá. Ué, você está indo para onde o pepino? Marsail é para cá. Tem que passar a ponte aqui. É o que a gente tem que ir para o outro lado. Pera aí. Pera aí que o zumbi está dentro da gente. Pera aí, cuidado com esses zumbis aí. Não bate que ele explode. Pera aí. Vamos ali para o outro lado. Vamos seguir o... O kiss. Nossa kiss. Kiss, 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 kiss. Ai, você está chata, zumbi. Pare com isso, zumbi. Agora fica aquela pausa pós adrenalina para descansar um pouquinho. Eu estou sem voz. Mano, quer saber? Quer saber? Ele morreu para o zumbi. Eu não consegui matar ele, mano. Eu ia me sacrificar. Eu não consigo fazer isso. Sempre que eu tento eu morro. Ele está batendo no Beto. He-Man. Foi comido. Beto, fuja. Eu vou morrer, irmão. Não, Beto. Ele morreu. Tiro. Boa, sacudo. Eu estou aqui, eu estou aqui. Um cara morreu junto. Poxa vida, poxa vida. Calma, irmão. Ele logo acordará. Eu quero matar aquele zumbi, mas daí eu não consegui matar ele. Pobre Beto. Mas eles vão encontrar nós. Vamos lá. Se acalma, irmão. Logo ele acordará. Eu estou... Você está bem longe, assim. Ele cuida de nós. Ele nos traz novamente a vida. Você está bem longe. Ele é um guardião. Ele vem com grandes asas azuis. E uma cachaçinha. E ele nos leva para outro lugar mais seguro. Eu estou em comunicação telepática com os outros Betos. Eles nos esperarão. Beto, você está me dizendo alguma coisa do além? Sim, é um talento que só participantes do Beto... Ele diz que está chegando. Ele está no inferno de Discord. Que tecnologia mental. Você morreu, André? Sim. Sim. Eu só falei sim para responder o cara e você ao mesmo tempo, assim. Foi uma coisa dupla. Que lindo. Ele morreu aqui também. Eles também estão se comunicando telepaticamente, pelo jeito. Eles também estão em alguma coisa. Sim. É bem, dá para ver, né? Pela roupa deles. Está todo mundo deitado nos corpos aqui. Cara, depois que a gente pintou a rua de vermelho, bebeu, cheirou ali o sangue do Beto, né, cara? Mano, que coisa absurda, cara. Imagina alguém que, tipo... Não está entendendo. A pessoa que nunca jogou nenhum jogo, assim, a pessoa vai achar que a gente, tipo, é muito louco. Você já pensou em fazer um tratamento psiquiátrico? Ou que a gente não seja. Você está gravando, André? Eu estou. Seus inscritos vão gostar disso. Opatic. Opatic seguiu você. André. Oi. Lembra o nick que você usava na Steam, de Opatic? Sim. Então, um Opatic me seguiu. No Twitter ou na Steam? Sim. No Twitter. E é, tipo, o seguidor seu. Ué? É que o Opatic vem, na verdade, do... É uma referência do... 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 Do Tarkov. What the f... É que os carinha do Tarkov falam, Opatic. Mas aí... Opatic. É? É uma... É russo. Tipo... Significa, tipo... Vou zoar. Uma coisa assim. Eu consigo ler Sakudo na distância. Ah, mano. Ele tá sentindo o cheiro. Hum, é verdade. É uma... Água de rosas. Enquanto ele espera dar aquele... Aquela calma, depois... Aquele... Estresse pós-traumático. Eu vou ir regenerar minha fonte de cafeína, peraí. Tá bom. A fonte de cafeína. Bem... Marcar o caminho para não se perdermos. Vocês estão juntos, já? Não tô conseguindo... Ah, aí foi. Os dois estão chegando, já. A gente tá chegando, marcando o caminho. Que que é esse Gary 17 no mapa? Sexo Man foi baleado na cabeça. Hip. Hip sexo. Hip sexo Man. É porque ele não era Beto. Beto não morre. Beto só dorme. Ai, perdão. Opa. Opa, pisou. Ainda bem que eu não tenho fogo amigo aqui, senão já... Teria uma infecção. Scorvuto aqui já. Já ia me matar. Scorvuto. Aí, ó. Eu vejo... Olá, Betos. Toda hora eu tô mudando a linguagem do meu teclado jogando esse jogo. Sim. Inglês e português. Alguém tem suco? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu tenho cor. Que lindo. Ué, achei gasolina aqui, tipo, jogado no chão. Bebe. Galera, vamos tirar uma gasolina? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Dispõe, amigo. Tá, rapaziada. O negócio é o seguinte. Ahn... Marceio. 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 Ela é radioativa? Barulho de pássaros. Então... Cachorro, cachorro, cachorro! Tá, então a meta agora é a gente ir pra Marceio, a cidadinha vermelha ali na direita, e a gente vai descobrir se ela radioativou ou não. Isso. Todo mundo sabe que a radioatividade faz bem. É tipo tomar sol. Claro, sempre que eles têm um terceiro braço na minha testa. Dá uma bronzeada, só que por dentro. Tá ligado, né, que a radioatividade é literalmente isso. É tipo... Sim. Você tá sendo... levando queimadura, mas por todas as partes do seu corpo. Imagina. Caralho. É meio triste pensar nisso. Pra vez que eu fiz um lugar radioativo, eu fiquei três semanas no banheiro. Eu tive que amputar um terceiro braço. Ah, eu só ganhei o irmão mesmo. Ah, eu deixei, mano. O irmão tá no estômago. Não vou nem falar, José. Nossa. É uma perna? Nossa, que horror. Nossa, pensa. Tá ali. Oi? Esse Zipro aberto, meu Zinho tá fugindo. Parece que o inferno que é lindo. Aquilo na frente é uma... Azul blue. Tá, é... É o carro do Ben 10 quebrado. É o carro ali no meio da rua? É o carro do tio do Ben 10 quebrado. Tá quebrado carro. Pra que carro, galera? A gente já tem até o rádio aqui. Take me home to the place. Rádio! West Virginia! Maldemar, maldemar. Take me home. Country road. Isso foi lindo, gente. A gente zerou o jogo, assim. Né? Eu poderia me jogar da ponte, assim. Tiro, tiro. Tiro, tiro. Opa! Opa, tiro! Meu Deus, é arma, é arma, é arma desgraçada. Calma aí. Aquela sniperzona? É. Sim, sim. Lá no farol. No farol, no farol. Tá no farol, tá no farol. Agacha, abaixa, abaixa, abaixa. Tá no deitado. Deitou todo mundo. Deitou todo mundo. Vamos continuar seguindo. Ele tá lá no farol. É aquela fase do COD lá em Chernobyl, galera. Não sabe? Tá bom, então. Não sei se ele tá mirando na gente, mas... Não, ele tá mirando na gente. Certo, galera. Certo, galera. Ele não tá atirando na gente. Tá atirando é outra coisa. Será que a gente deve correr? Acho que mais... Ó, tem um... Ele tá... Ele tá mirando na gente. Corre. Pega o high grounder aqui na montanha. Tá mirando na gente. Tá mirando na gente. Corre. Caramba, meu Deus do céu. É muita emoção. Eu não tenho cola suficiente pra isso. Nunca ameaça os betos. Ô, se a gente for todo mundo lá, a gente consegue em puro número matar ele. Ele não tem bala suficiente pra nós. O problema é chegar lá. Ele deve ter uma metralhadora, velho. Ele deve ter spawn point lá. Tem um zumbi... Zumbi explode, zumbi explode. Esse carro aí não é... Não. Infelizmente não. Agache, agache, zumbi explode. É, não... Não vamos agrar os zumbis explode, não. Não vamos agrar os zumbis explode, não. Né, tive... Teve péssimas recordações, né? Os betos são tão betos. O cara só olhou pra gente e falou, Melhor não atirar nele. É, exatamente. Ele fez tipo conferência e ele disse, Não, eu não vou mexer com eles, não. Esses caras são betos. Né. Né. Passa no carro ali na frente. Beto Ball. Tem um carro, hein? Tem um carro, hein? Tem um carro, hein? Tá, acho que já pode levantar, galera. É o tal do Beto Ball esse saco aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Beto Ball? Avisa eles que o carro parou. Ele falou que o carro parou, o carro parou, o carro parou. O carro parou. Mano, a gente pode fazer os barulhos de índio. Mano, WTF de cara esse? Corre, 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 corre. Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro, cadê o carro? Cadê o carro? O carro foi embora, ele vazou. Ele te sustou o carro, galera. pressou, fiquei com medo. Spontando. Cadê, cadê? Gente é um negócio de treino A cola está fazendo efeito Cal, 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 cal Que cal é isso mano? Nossa! Parte o carro! Esse cara tem arma mesmo. Mano, que carro é esse, velho? Quebra o carro! Para o carro! Aqui é Beto! Aqui é Beto! Gente, eu acho que ele só tá caçando o... Já fugitamos o carro. Deixa ele, ele só tá caçando o tornado. Caçadores de tempestade! Ele não tem bola suficiente pra sair do carro. Parabéns, galera. A gente conseguiu espantar o cara com a melhor arma do jogo. Somente com o nosso poder. Foi nosso grito, certeza. Tá todo mundo bem? Ninguém leva o tiro, né? Alguém tira um print comigo do lado da radioatividade? É, é radioativo lá dentro. Eu vou tirar, peraí. Country Road. Pausa pra foto. Take me... Ó, botei no Discord. Obrigado. É radioativo? É, 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 é. Tira uma fotinha aqui, ó. Vamos lá, faz X pra cá. É, é, é. Dead Zone. Dead Zone radioativa. Não entra. Peraí, peraí. Deixa eu deixar bonito. Peraí que eu tirei com o menu na frente. Maluco? Foi, 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 foi. Calma, calma, calma. Oi, oi. Calma aí, calma aí. Peraí, rapaziada. Caga a vassoura, caga a vassoura. Oi? Podemos, podemos, podemos. Ajudado, né? Ajudado. Ele não tá com a camisa do Beto. A primeira dica do servidor é... Volte para o spawn e coloque a camisa do Beto. É isso aí, meu amigo. Nossa, alguém pode me ajudar. Mano, isso foi tão brutal. Eu amei. Tchau, tchau.